Pera, isso aqui é minha charma, você achou a arma também que eu lançar da outra PEM, PEM, PEM A cadeira abrindo, como? Cadê esse computador? O que tá me impedindo é o PC, velho Quero investir em cadeira, misa, fone, essas coisas, eu preciso de um PC, mo Ah, meu também, mas eu faço, tipo, pra gastar com outras coisas, mas tem guardar Muito cara envolvido comigo Tô matando do cara Tô matando do cara tem errei tem uma bola só pode pegar a bala dele não tem tem bala aí não? tem bala aí não? tem bala aí não meu daço atrás atrás uma bala, uma bala, uma bala mantei 7 já parceiro vambora pra mim tem aqui, dropei vou no cara MUITO CARA AQUI ah vem, não pegou de dó essa daqui cara aqui tem cara aí? nossa tô muito escondido aqui nem me acha só que eu preciso ir aí me ajuda tenta nele eu errei o cara nossa se eu tomasse desse cara eu ia chorar se eu tomasse desse cara eu ia chorar hum fervo led meu parceiro matou aí? corre aqui, corre pra cá tem um cara aqui O que é isso? Ateyong Ateyong E aí e aí E aí eu falo ainda para esse cara tem cara tem mais cara vindo para cá eu matei um para o outro não para muito no menos que eu parado ai velho quase que eu tomei aqui na nossa esquerda aqui em cima da corda batei um tem muita noção batei 13 que o velho nossa velho essa se ganha né muito cara envolvido aqui tem gente tem gente tem gente tem gente tem gente vem cá vem cá tem cara que vou cair aqui já para tentar matar é aquele cara que fugiu lá boa acertou um coisa deixa eu rodar uma matadora aqui cara aqui ó vou rodar uma matadora pera ai toca em mim mesmo toca com tem 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 Matei outro. Dá pra matar muito, dá pra matar muito. Vambora, vambora, vambora. Eu salvo aqui, mano, pois. Nossa, senha. Ai. A gente tá pra onde, mano? A gente tá pra onde? A gente tá aqui, ó. Tem jump, não? Tem jump, não. Vejo o cara. Vai dar montanha. Ó. Só meio da foto. Uhum. O problema é isso, mano. Aquele, ó. Tá com uma névoa baixinha, velho. Mas já tá atrapalhando a visão. Tá aqui. Muito good, very nice. Bota assim, carreguei meu inscrito. Tem ele. Tem que ser na montanha. Tem que ser na montanha. É um cara, velho. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tem que ser na montanha daqui. Tirar até o outro aí. Tá embaixo? Não sei. Caraca aí, tá aqui. Correu? Passou uma bala do meu lado aqui. Passou um ataque aqui. Cadê ele? Cadê ele? Batei. Morto e salvei. 20 kills, 20 kills. 20 kills, minha patria o record. 20 kills, minha patria o record. 20 kills, minha patria o record. Aqui. Ai, que pena. 21 kills, uma hora. Vamos embora? 20 kills, me up. 21 kills, me up. 21 kills. 22 kills,ATS. 22 kills, me up. 23 kills. não vejo achou ó, mas que godo de bom os caras moram aqui já muita demora para colocar o boa Boa Mất deus aí Nossa Eu tô com medo de perder essa partida Achei Tô com medo Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Cara que ótimo Eu quero que eu não sou um maquero O maquero Ai meu Deus do céu Na moral